O governador Aldebarbalho destacou nesta quarta-feira que o Pará defende o caminho IVA-dual, Imposto sobre Valor Agregado, conciliando o poder arrecadatório do governo federal e a autonomia dos estados e municípios durante participação no debate sobre reforma tributária no Fórum Nacional dos Governadores em Brasília. Na reunião, foram debatidas propostas de emendas à Constituição 110 de 2019 do Senado Federal e 45 de 2019 da Câmara dos Deputados. Foram abordados os desafios e obstáculos a serem enfrentados e os pontos de consenso, como a mudança da tributação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços da Origem para o Destino.